Fala galera do YouTube, testezinho aqui no Red Dead Redemption 2 na GDG950 com o Ryzen 2 200G. Vou mostrar para vocês aqui as configurações. Bom pessoal, eu estou em HD, tá? E os gráficos estão tudo assim pessoal. Algumas coisas no baixo, algumas coisas no ultra, outras no médio. Passando aí para vocês. E a gente está conseguindo rodar ali na casa dos 35, 36 quadros. Está bacana. Iniciar as médias aqui. Pronto, Dutch. Bom. Agora, Mr. Morgan e eu. Nós vamos para aqui um pouco, ver se não conseguimos sentir o local do campo. Mr. Williamson, Mr. Bell, vocês dois levam uma posição escondida apenas fora do campo. Mr. Summers, Mr. Escuela, vocês dois, mantem a posição aqui. Vamos lá. Vamos pular aqui. E está aí pessoal, nossa plaquinha rodando aí o Red Dead Redemption 2. Não está ali 60 FPS, ultra, mas principalmente crise aí para quem quer se divertir, dá para quebrar um galho, cara. Vocês dois, saia lá e nos mantém cobertos. Você tem, Dutch? Bom, vamos lá, vamos lá. Nós vamos ao lado do lado longe e vamos lá, igual que o Micah e o Bill. Como você disse, revenge é um luxurio que não podemos conseguir. Sim, eu só não sei se você acreditou comigo. Arthur, Arthur, você completamente perdeu a confiança em mim? Nossos necessários, agora, são suprimentos, equipamentos e um caminho fora daqui. Tudo mais, incluindo comba, pode esperar. Ok. Tem suficiente desses bástardos lá embaixo para lidar com isso como é. Agora, vamos lá. E aí, o nosso 200G também está tranquilo ali, 60, 70% de uso, né? Então, está tranquilo, né? A nossa placa está no uso máximo, né? Nosso processador não está limitando ela. Está lá, 98% de uso o tempo inteiro. Bom, rapaziada, provavelmente vocês devem ter ouvido só acelerei o vídeo aí, porque até chegar aqui na parte de ação. Então, vamos para o fight, né? Então, vamos lá. Os caras caras, vão ser um filho de puta! Vámonos todos os inimigos! Vámonos! 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 Olha há! Nós precisamos mais alguns dos cabins ao oito! Clica tup so Third! Cadã... ah... que faz! O que você tem que ser morto? Dê-lo! Ah, dê-lo! Não há nada em os cabins! Eu não gosto de esmeritar, mas eu estou bem. Cadê o cara? Ah, então você está escondido aí, né? Pegar as munição... Entra aí, rapaziada, rodando aí na casa dos 30, né? Por que você está escondendo? Ainda não tem caverno de Sun Rose! Não! Vamos derrubar esses diabos, por favor! Vamos pegar o cara aqui... Toma! Só bala tensa! Só bala tensa! Você reconhece nenhum desses diabos? Claro que não! Tom não dá uma merda sobre eles, não é, cara? Tudo que ele importa é o número. Se você puder chutar uma arma, rodear um pão, e se matar sem dúvida, você está aqui! E por quanto tempo alguns de vocês estão assistindo comigo? Eu imagino que Tom não sabe nem half o nome dele! Ele está indo! Nós precisamos de tudo que podemos fazer! Bom, rapaziada, então está aí! Dá para jogar o Red Dead Redemption 2 tranquilo, em HD, como vocês podem ver aí, rodando muito bem! E se divertir, cara! Com uma plaquinha baratinha aí! Nós precisamos de tudo que podemos conseguir! Com um grato de gado! Com um casamento! Com um clima! A gente tem mais que deu mais nos minutos! Com uma vez! Com um clima! Com um clima! Homem! Isso, bem emboladão, né? Cadê o cara? Carrega! Isso! Que louco! Só no corpo! Acertei! Não corre não! Beleza! Para deitar todo mundo! Bom, rapaziada, então é isso! Vou encerrando o teste por aqui! E não esqueça de deixar o like! Para apoiar nosso trabalho! Beleza? E é isso aí, rapaziada! Forte abraço! Até o próximo vídeo! Fui! Estamos esperando por você, Arthur! Fui! 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 Obrigado.